Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Estamos aqui no Monte Manaim E agora eu vou conversar com uma pessoa Que vai contar uma graça alcançada Por estar aqui, por ter vindo sacrificado Como que é o seu nome? Lívia E não é a primeira vez que você vem ao Monte Manaim E qual é o milagre que você recebeu Das mãos de Deus Por ter estado aqui Eu recebi um milagre quando tinha o desafio da espada A gente teve que dar o sacrifício Para subir no Monte Manaim Eu dei o sacrifício Não foi fácil, foi uma luta Mas eu consegui Meu irmão que estava desaparecido Há mais de um mês Já ia fazer dois meses Aí quando eu dei o sacrifício Que eu subi no Monte Manaim Passou sete dias e ele apareceu Esse foi o grande milagre Que eu recebi aqui no Monte Manaim Valeu a pena sacrificar? Com certeza E eu faria isso de novo Então qual é o recado que você deixa Para quem está te vendo Que você possa passar Que você sacrificou Dizer que valeu a pena Para que essa pessoa possa estar aqui Fazendo a mesma coisa que você fez Que a pessoa tem que lutar A pessoa tem que correr atrás Conseguir Porque a luta é grande Mas a vitória é maior O Monte Manaim É o lugar dos grandes milagres de Deus Milagre, Deus vai fazer Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Minha vida em Manaim Milagre, Deus vai fazer